Oi, crianças! O vídeo de hoje é responder no comentário que eu recebi lá no Instagram. Quais são os benefícios do Jiu-Jitsu? Quem quiser me deixar sugestões para vídeo, é só mandar pra mim lá no Instagram. E bora pro vídeo! Respeito Existe uma hierarquia no tatame, em que você deve respeitar o seu mestre e professores, lembrando de sempre respeitar os lutadores por ordem de graduação. Defesa pessoal A defesa pessoal é uma das principais características do Jiu-Jitsu. Inclusive, foi por esse motivo que eu comecei a treinar. Na minha opinião, todas as mulheres deveriam treinar Jiu-Jitsu, para poder se prevenir de possíveis abusos. Autoestima Quando você começa a aprender as técnicas e praticar durante os treinos, não tem explicação da satisfação que é você conseguir aplicar um golpe que você aprendeu. Um exemplo é você conseguir derrubar uma pessoa com o dobro de seu peso. A confiança que você acaba ganhando não tem explicação. Resistência física Os treinos de Jiu-Jitsu são extremamente desgastantes. Extremamente desgastantes. Isso desde o aquecimento até os rolas. Então, naturalmente, com o tempo, você vai se sentir muito mais forte e resistente. Controle de ansiedade Sim, o Jiu-Jitsu também é muito indicado para pessoas e crianças imperativas, que sofrem transtornos de ansiedade, sem contar que combate também o estresse diário do dia a dia. Isso porque o Jiu-Jitsu é um esporte de paciência, concentração e técnica. Muito mais do que simples força. Você precisa estar 100% focado no golpe que vai aplicar. Isso ajuda você a manter o foco e o controle mental. Estilo de vida Quem pratica Jiu-Jitsu acaba fazendo parte de grupos de pessoas que visam qualidade de vida. O que ajuda você a se inspirar a ter uma vida mais saudável. Ajuda também a valorizar a família, pois você acaba levando uma vida moldada em disciplina e costumes familiares. Diminui problemas cardio-respiratórios Também indicado para pessoas com problemas cardiovasculares ou respiratórios. A intensidade do treino e a perca de peso ajudam nisso também. Além de melhorar a respiração, o Jiu-Jitsu também faz bem para o coração. Além disso, é um esporte de característica de vida saudável. Ou seja, muitas pessoas que começam a treinar Jiu-Jitsu acabam parando de beber ou fumar. Perca de peso Depois de tudo que eu falei, não era nem necessário colocar esse item, né? Mas existem relatos de pessoas que já perderam 1kg em apenas 1 treino. Sem contar que ajuda a tonificar os músculos. E esse foi o vídeo de hoje. Vou deixar aqui em cima o endereço de nossa academia caso vocês queiram conhecer um pouco mais de nossa equipe. Me acompanhem também nas outras redes sociais. Tamo junto! Tchau!